Olha, na tela, na tela a comparação dos dois nomes na temporada 2020, 2021 Matt Played, Nikon 29, Terence 33 Minutos jogados, média de 77 do Terence, média de 92 do Nikon Start Lineup Appearances, média de jogadores como titular O Terence foi menos titular do que o Nikon E o Terence foi mais substituído que o Nikon Enfim, gols, 15 gols do Terence, 4 do Nikon Obviamente não conta campeonato estadual Assistências, média de 0,15 do Terence A gente pode ver um número total, no geral aqui 5 assistências do Terence, 6 do Nikon Impedimentos, 0,42, 0,36 Terence fica mais impedido É mais um segundo atacante, né O Nikon toma mais amarelo Isso, o Terence foi expulso, o Nikon não Média de chute Terence chuta o dobro do Nikon Chute por partida, vamos Na temporada, o Terence chutou 120 vezes e o Nikon 46 Chutes na meta Calma aí, 56 a 17 Pênaltis scored, o Nikon perdeu o único que teve O Terence perdeu um, né Não Teve os dois Teve dois pênaltis, fez os dois gols de pênaltis Aproveitamento de passes É... Do Nikon é melhor Pega mais na bola ao longo do jogo também Dá mais passes chaves Mais cruzamentos, o Terence dá mais cruzamentos Então isso é uma tendência boa Porque... A gente vê que é um cara que cai mais pelo lado também Aproveitamento dos cruzamentos do Nikon é melhor Perda de bola, o Terence perde mais por média de jogo É... Bolas recuperadas, a pressão do Nikon é melhor Expected goals Aqui é quase o triplo do Terence Agora duelos Isso aqui é maneiro de ver Challenge O Terence vence mais duelos Que o... Não Ué Não entendi muito bem não Mas a porcentagem de Challenge vencidos do Nikon é maior Dribbles Terence dribla mais Desarmes Nikon desarma mais Interceptações Nikon Freeball pickups Nikudo Tá maneiro assim É bem equilibrado assim É aquele perfil que a gente já falou né O Terence mais segundo atacante O Nikon mais armador Mais organizador de jogo É lembrum 3 4 Os 8